E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belhor e hoje estamos aqui com Fallout New Vegas galera Galera esse game aqui eu sou viciado na série Fallout, eu joguei já Fallout desde o primeiro que existiu Que nem era um FPS, era totalmente diferente e hoje eu estou aqui, eu cheguei a terminar o Fallout 3 com todas as expansões E o Fallout 1 e 2 eu cheguei a jogar, mas não terminei galera E pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho do Fallout, do meu personagem aqui Que eu estou jogando no modo Hardcore, no modo Hardcore o que acontece? É bem interessante galera, vira um survivor praticamente Você vai ter aí fome, você vai ter sede e você vai ter que dormir Senão o seu personagem perde aí algumas habilidades, por exemplo, começa a ficar cansado, não consegue correr Não consegue carregar muito peso, perde concentração, você não consegue mirar direito É bem legal galera, daí eu tenho a radiação no meu corpo e tenho a condição de cada parte do meu corpo Bom, vamos lá, eu vou matar alguns arruaceiros da pólvora aqui que tem aqui perto eu acho, para mostrar para vocês E esses dois personagens aqui, esse é o Bone, que eu ajudei ele aí a desvendar um mistério da esposa dele Ele teve uma história triste galera, daí ele pegou e começou a vir junto comigo para me ajudar E esse robôzinho aqui, ele estava em uma loja aí de um cara aí quebrado Eu fui lá, arrumei ele e o cara falou que eu podia trazer ele comigo E vamos lá então Parece que tem inimigos aqui perto, ó Eu vou pegar e acabar com a raça deles galera Vamos lá então, deixa eu ver aqui, ó São as ruas seios da pólvora, um negócio assim E eu vou meter bala neles, ó Toma, toma Já era, o Bone foi lá e deu um ataque crítico nele Nossa cara, esse foi meu hein Esse foi meu no crânio Para ficar esperto Vamos lá então Olha, tem um avião ali galera O cenário de Fallout cara, é muito legal A ambientação é muito top cara Isso aqui é demais Eu adoro esse game Eu estou viciado nele agora Vamos lá, deixa eu matar aquele mosquito lá, ó Mosquito mutante Tá, deixa pra lá Vamos trocar de arma galera Essa arma aqui não é muito boa Eu quero pegar Deixa eu ver Tem uma arma aqui que eu gosto dela E ela é forte pra caramba Essa aqui ó Repetidora de cowboy Não é uma das minhas mais poderosas Mas é uma arma forte Ó, tem mais arroaceiros ali Vamos lá matar eles E depois eu quero achar uma base deles Que é por aqui Não sei muito bem onde que é Vamos ver se eu consigo acertar um daqui Esse seria top demais cara Eu acertar o cara daqui Já pensou? Bem na cabeça ainda É, eu não vou acertar nunca Esse cara daqui Deixa quieto galera Vamos chegar um pouco mais perto aqui Eu vou usar o VATS Pra vocês verem galera Vocês devem conhecer Falta Nossa velho Ah bone Você parou Aí foi ignorância já hein Galera o bone Foi o bone que matou isso daí E vamos lá Vamos ver se eu acerto a cabeça Não Toma Nossa esse cara não quer morrer velho Ele deve tá com Alguma coisa aí Algum item mágico Olha isso cara Eu não consigo matar ele Deixa eu carregar minha arma aqui E vai tomar galera E vai tomar Pessoal Essa mira que tem aqui ó Só tem no New Vegas No Nos outros Fallout Não tinha Esse cara não tá querendo morrer não velho Eu vou ter que chegar perto dele E usar isso aqui ó Ó Tá bugado ó Acho galera E vai tomar um tirão na cabeça aí ó Toma Foi um só cara Galera Esses arroaceiros da pólvora aí Também eu não curto muito eles aí Como eu não curto A legião Eles Ó Por exemplo Eles pegaram aqui E mataram Uma pessoa aqui Que não tava fazendo nada Eu acho que era comerciante Eles atacam comerciantes Isso não é legal cara Pra que ataca comerciante? Comerciante tá lá de boa Tal Se você vai atacar o cara Beleza E pra quem não sabe Tampinhas É É o dinheiro do game galera Então se vocês acharem tampinhas aí Peguem todas Vamos ver Deve ter mais arroaceiros por aqui Ó Tem um ali ó Vai tomar um tirão Ah O Boney já matou cara Você acha que dá? Pra competir com o cara Ó Ele matou ali mais comerciantes Deixa eu ver Ó Tem um aqui ó Vai tomar Ele tá com uma granada na mão galera Isso daí não é bom Toma Arranquei o braço A cabeça Tudo dele Isso que é louco também nesse game galera Você despedaça os inimigos Vamos lá Deixa eu pegar Tentar pegar um aqui ó É Eu não vou conseguir Olha Eles pegaram E mataram aqui Os comerciantes E destruir Mataram até a vaca Do comerciante cara Vão matar tudo eles galera Não gosto desses Arroaceiros da pólvora Eu quero acertar um de longe Velho Ah não vou conseguir fazer isso Mas vamos lá Vamos chegar mais perto aqui Ó Nossa cara Que linda No crânio Bem no meio da face Estourei o bicho Velho As roaceiros da pólvora Não gostam de mim não galera Ó Deve ter mais ali Eu não tô enxergando direito Acho que não Tá Foi muito linda essa velho Estourei a cabeça do bicho Galera Isso que é Que é da hora No fallout também Você dá um tiro Na cabeça dele Você estoura o crânio do bicho Você Ó Grampo Serve pra vocês Conseguirem Arrombar portas Deixa eu ver o que ele tem aqui Carne de cachorro Velho Não quero isso aí Grampo Taco de bilhar Tampinha Tinha 22 tampinhas cara Isso é bom E vamos ver Onde eu tô aqui cara Nem sei onde eu tô Deixa eu dar uma olhada No mapa aqui Tá Eu tô perto de Sloan É uma cidade E vamos Vamos andando Aqui galera Vamos ver onde a gente chega Bom fallout galera É bem isso aqui mesmo Você vai andando Explorando É bem parado o game Mas é divertido E eu gosto bastante Do sistema de RPG dele Cara Do game Essa parte de sobrevivência Do hardcore Também é bom Quem é gamer galera Vai jogar no hardcore Então deixe nos comentários aí Quem realmente joga no hardcore Também Fallout Porque É outra experiência galera Se você jogar no fallout Sem ser no hardcore Nesse New Vegas aqui É Você não vai sentir a emoção De um apocalipse galera De um De um mundo pós apocalipse Se você joga no hardcore Você sente Aquele negócio De você não pode estar comendo Qualquer coisa Por causa de radiação É Você não pode beber qualquer água Porque você vai pegar Radiação também Você tem que procurar Comida limpa É Água limpa Pra você não se contaminar E isso que fica legal No game galera Por exemplo Agora eu devo estar com fome Vamos ver Eu estou com sede e fome Vamos beber uma água aqui ó E daí água Eu tenho água limpa E água suja galera Eu tenho que beber água limpa Se eu não tiver Outra alternativa Eu vou lá e bebo A água suja mesmo Mas eu tenho aqui Agora pra me alimentar Eu vou usar esse picadinho De braminho Aqui ó Isso aqui eu acho que é bom Beleza Agora eu estou com zero de fome E zero de sede Vamos ver o que é Esse ponto vermelho Que está aqui ó Eu quero ver se é algum inimigo Galera Vamos ver aqui Eu tenho que tomar cuidado Só com o Daddy Crows Galera Daddy Crows são uns bichos enormes Que deve ser A rua Seiros da Pólvora Vamos ver Ou não Tem uma cerca aqui galera Ah é escorpião Aqui tem bastante escorpião Escorpião mutante galera Toma Você ganhou um bônus De pisador De pisador de baratas Olha só que louco galera Isso aí ó Eu matei eu acho que tanto inseto Que eu ganhei bônus agora Pra matar esses bichos nojentos Aqui ó Aí vamos matar mais aqui Ó tem um ali ó Volta pro inferno bicho Aí Tem outro ali ó Morre praga Nossa O que que eu fiz com o bicho ali Beleza Vamos lá Vamos matar mais aqui Deixa eu ver Deve ter mais algum aqui ó Pode ser que futuramente eu traga Nossa na face cara Futuramente eu trago aí pra vocês Missões galera Ó lá longe onde vocês estão vendo aquelas torres Aquelas coisas lá Fica New Vegas galera Lá É a cidade mais bem conservada Que você vai achar aqui no Fallout Lá você vai achar hotel Cassino É Prostituta Você vai achar muita bebida E tudo que você Tudo que não presta Você vai achar lá galera Dinheiro Tudo Só que lá É uma cidade mais Bem conservada Que você vai encontrar Então lá vai ter muita coisa Pra você fazer E é um bom lugar Pra você arrumar missões Eu tô Fazendo missões aí Pro senhor É senhor House Eu acho que é um negócio assim E Ele galera Ele deu um quarto pra mim Onde eu posso colocar os meus amigos E isso daí Tá me ajudando bastante Porque quando Eu tenho algum parceiro aqui Nossa cara Que que foi isso Tem um monte de galera aqui ó Quando eu chamo algum parceiro Pra vir comigo Se eu não quiser mais Que ele venha Eu troque por outro Eu posso falar pra ele Ficar lá no hotel No meu quarto de luxo Lá galera Na minha Suíte presidencial Daí ele vai pra lá E fica lá me esperando Quando eu quiser Eu volto lá E pego ele Bom galera Mas eu vou ficando por aqui Com Esse game Fantástico Que é Fallout New Vegas Espero que vocês tenham gostado Galera Se gostaram Deixa o seu gostei Se gostaram Muito favorito Pra ajudar na divulgação No canal E se você ainda não é inscrito Se inscreve aí Pra receber atualizações De novos vídeos Muito obrigado Pela sua atenção Eu deixo aí Um enorme abraço Fiquem em paz Fui Eri 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 Eri